E é isso aí gente, estamos de volta, né? Bom, atualizando você o que está acontecendo lá na Câmara dos Vereadores, né? O repórter Marcos Wagner está lá trazendo daqui a pouco as informações com relação ao que aconteceu lá. Mas eu já vou adiantar para você que, você sabe que na semana passada a gente teve um pedido de vista, né? Com vários pedidos que foram encaminhados aí pelo Executivo ao Legislativo. Entre eles aí a questão dos parquímetros, né? A privatização aí de cemitérios, estacionamentos, entre outras cocitas básicas. E com relação a um projeto pedindo também essa parceria público-privada, né? Essas relações malucas aí com a questão do saneamento básico. Olha só, né? O vereador Maurício Lopes, que já foi secretário do meio ambiente aqui do nosso município, ele chamou atenção com relação ao aspecto genérico dessa proposição do Executivo. Como se fosse uma espécie de cheque em branco, né? Dado pela Câmara ao Executivo Municipal. E ele não está exagerando nesse sentido não. Porque o prefeito me manda um pedido, uma proposição, um projeto, falando sobre o saneamento básico do município, possibilitando, inclusive, a criação de consórcio, a terceirização desse serviço na cidade. E não cita a Lei 11.445, que é a lei de saneamento básico. E não faz nenhuma remissão a essa lei. Eu vi o projeto, o projeto é extremamente genérico e perigoso. Porque no momento em que ele não faz uma remissão a essa lei, ele não está dentro do que manda a lei. Então, por exemplo, um processo de criação de um consórcio de saneamento básico, ele envolve audiência pública, ele envolve o chamamento das bacias, né? Dos comitês de bacias que fazem parte do município. Uma série de coisas que não está nem citado aí nesse projeto genérico, horroroso, feito com requintes de falta de transparência, que só realmente o prefeito Mara Tricano poderia pensar. E a Câmara, ó, nem discutiu. Aprovou, quer dizer, aprovou com o voto contrário apenas do Maurício, mas aprovou sem sequer discutir. Não estão querendo nem saber o que está escrito. O prefeito mandou, a gente faz e pronto. Está sim, né? Perigoso. Chama atenção para você que é um cheque em branco da Câmara para o nosso Executivo. Infelizmente, né? Mais um episódio desse tipo de atuação que a gente não espera que aconteça no nosso Legislativo. Eu vou sentar lá porque o Wanderlei já está na área, né? Wanderlei, dá cheque em branco. Vou perguntar uma coisa aqui que eu tenho certeza absoluta que o Wanderlei vai gostar de responder. dar cheque em branco para a Mara Tricano é boa coisa? É, esse pacotão, né? O prefeito mandou de uma vez só um monte de coisa que ele quer fazer. Ele quer transformar a cidade da noite para o dia, mudar o estacionamento, mexer na questão... Eu não sei o que ele quer transformar, né? Só que isso é muito perigoso, porque quando a Câmara permite que o prefeito faça essas contratações desses serviços, ela abre mão de dizer para o prefeito como é que ela quer que esse serviço seja feito, né? E ela está lá para isso, inclusive. A questão mesmo do estacionamento. A Câmara tem que discutir a questão de onde deve-se cobrar estacionamento, onde deve-se... Quais ruas, que tipo de aparelho vai ser usado. Como é que fica essa questão das lojas que usam as vagas em frente como acesso às lojas. Tudo isso tem que passar pela Câmara, porque isso muda a questão da mobilidade urbana. E é... Está aí os vereadores, são 12 vereadores, eles existem para entender a cidade... E uma comissão de transporte... E passar... Tem uma comissão de transporte, eu passo com três vereadores. Que tem a comissão de transporte, ela tem muito mais obrigações do que ir lá conversar com o dono da empresa de ônibus. Isso aí é... Isso é o lazer da comissão. Isso aí é a parte legal da comissão, né? Isso é a parte bacana. Então é muito complicado, porque o prefeito vai fazer as maldades e as bondades à moda dele. E isso é muito ruim, porque o grupo que executa as coisas no Poder Executivo Municipal é um grupo muito limitado. São de pessoas que não são pessoas bem-sucedidas nos seus negócios. Vão para pegar um empreguinho na prefeitura. Essas pessoas, quando têm ideias, são ideias muito loucas. Mudar sentido de trânsito em rua. Ou seja, eles não têm uma vivência da cidade. E os vereadores não podem abrir mão... Competência. ...dessa vivência que eles têm ou que eles deveriam ter para informar o prefeito. Não, eu quero... Vamos abrir os estacionamentos, mas o preço tem que ser dessa forma. Vamos usar o modelo que se usa em Petrópolis. Petrópolis fez uma revolução nessa questão do estacionamento rotativo há pouco tempo. Funciona muito bem. Funciona muito bem. As cidades de turismo, as cidades do sul, as cidades do interior de São Paulo, elas também têm o seu modelo de estacionamento rotativo para as vagas rodarem, para o comércio fluir. E os vereadores não pensam muito nisso, e às vezes a gente também fica meio que relapso nessa discussão, mas quando a prefeitura estabelece a proibição de um estacionamento numa certa rua, aquilo afeta todo o comércio local. Ela direciona o público para outro eixo da cidade. Isso é preciso que os vereadores tenham essa... Prejudica os empresários. Prejudica muito. Quando a prefeitura permite que qualquer tipo de estabelecimento se coloque no Parque Regadas, por exemplo, você muda o perfil do Parque Regadas, que é uma via que já está tendo a preocupação da prefeitura e da Câmara com a ocupação, alguns tipos de comércio não podem continuar ali. Então a Câmara não pode abrir mão da sua prerrogativa. Mas ela já abre até mesmo no orçamento. O deputado... Sequer discutiu a situação, isso eu não consigo entender. E não vou entender nunca. Nem adianta querer me explicar porque isso não existe. O vereador estava para isso. A comissão existe para isso. Para discutir os projetos. Não é pegar o que o prefeito manda e faz, executa. E sim senhor, não senhor, não assim. Eu vi uma reação do deputado Luiz Paulo numa entrevista a você semana passada, quando ele estranhou muito que o prefeito tenha aqui autonomia de 50% de alteração do orçamento. Isso é uma loucura. Pelo menos não pode. Ele está abrindo mão do seu poder de negociação, inclusive. Porque não é uma previsão orçamentária. Uma previsão orçamentária que você tem 50% de manejo, isso não é a previsão. Que é o que você faz ou não. E aí não é previsão nenhuma. Não é. E o poder legislativo é um poder muito caro para a gente. Sobretudo nosso. Caro de querido e caríssimo. Sobretudo nosso. É caro demais. Então ele nos custa muito caro, então eles devem, não podem abrir mão da sua prerrogativa de decidir como o prefeito deve gastar o orçamento e também como o prefeito deve aplicar essas alterações. Sem contar que nesse pacote de lei tem certamente algumas pegadinhas já previstas. Nós conseguimos há pouco tempo, brecar, travar uma malandragem que o prefeito estava fazendo na questão do lixão do Fischer. Ele estava querendo conceder o lixão para alguém explorar. Não pode. E por sorte, a licitação parou com aquilo tudo, a malandragem em curso cessou. Mas era um negoção. Era melhor que posto de petróleo. Porque imagina, você diz, eu cobro tantos mil reais por cada tonelada de lixo que despeja no meu lixão. Então quem tem a carteira de proprietário provisório do lixão pode fazer uma fortuna da noite para o dia. Então tudo estava em curso com os olhos fechados da Câmara. E aí deu o Ministério Público, parou, não se fez mais aquilo. Mas fizeram aí a licitação da empresa do lixo. Trocaram uma empresa ruim por uma bem pior, porque essa aí ficou agora um dia inteiro um caminhão deles quebrado aqui na rua Rio Barbosa, em frente ao Intercity. Um caminhão de uma empresa que chegou na cidade há uma semana, já está quebrado. Aqueles 13 caminhões parados em frente à prefeitura, não tem três deles na cidade funcionando, porque eles só vieram para fazer a foto. Não funcionou nunca. Cadê os vereadores para olhar para isso? Cadê o vereador para cobrar isso? É a função. O vereador está aí para isso, para cobrar exatamente isso. É preciso que o projeto de ativo esteja atento. E essa questão aí da lei do saneamento, gente, é mais séria ainda, porque existe uma lei específica, 11.445, você pode procurar aí no Google, que você vai ver. Ela, inclusive, se chama Lei do Saneamento Básico. No momento em que o prefeito encaminha um projeto escrito Saneamento Básico, ele tem que se enquadrar nessa lei. Essa lei, inclusive, explica o que é. em seu caput, ela explica o que é o saneamento básico. Que não é só esgoto, não. Esgoto, qualidade de vida, acesso à água, uma série de outras coisas. Vai terceirizar isso tudo? É isso que eu pergunto. Na verdade, quem tem que estar perguntando isso é o vereador. O vereador que tem que estar lá levantando a questão e falando, olha só, a Lei 11.445 está dizendo que saneamento básico é isso, isso, isso e isso. O senhor vai querer terceirizar tudo isso ao mesmo tempo? É isso que o senhor tem que perguntar, senhor vereador, né? Levantar ou ficar quieto para concordar com absolutamente tudo que o prefeito manda. O senhor está prestando um desserviço. E de contratos mal feitos, né? A gente já tem uma lembrança remota do contrato que a prefeitura fez com a CEDAI, com o governo do estado, quando deixou a CEDAI se instalar na cidade, com a responsabilidade apenas de fornecer água. E aí não atrelou o esgoto. E hoje nós temos uma cidade com 100% sem esgoto, sem saneamento básico mínimo. Então, a prefeitura poderia ter atrelado isso lá atrás. E pior, o contrato do governo do estado com o município para permitir que a CEDAI opere na cidade já está vencido desde 1997. E por culpa do governo municipal. Que era esse prefeito que estava aí, que estava aqui nessa época. Está aí o tempo todo, nunca saiu, nunca nos deixou. Essa coisa estranha dessa relação dessa empresa do estado com o Terezópolis, há 20 anos sem contrato, e a prefeitura não tem competência para providenciar uma licitação, audiências públicas, para decidir que tipo de empresa que nós vamos querer que opere na cidade. Não fica essa coisa do favor aí. Você recebe algumas vantagens do governo do estado e deixa uma ilegalidade como essa de uma empresa mexendo com um bom recurso no município. O fornecimento de água é uma boa fonte de renda para qualquer empresa que opere nisso. Tanto que a nossa empresa de água, a Terezópolis está entre as cidades mais lucrativas para a empresa CEDAI, é onde mais arrecada, e é onde a CEDAI não investe nada, porque ela não vai investir numa cidade onde ela não tem contrato, ela não tem segurança nenhuma, porque a hora que aparecer um, der uma lua no prefeito, ele cancela o contrato da CEDAI em questão de três meses, seis meses. Aliás, esse negócio de CEDAI está complicado, parece que tem uma decisão já da Procuradoria Geral da República sendo contra essa privatização desse CEDAI, ou seja, a PGR é muito focada, os tribunais têm aceitado as decisões, os apontamentos da Procuradoria Geral da República. Não é razoável se colocar uma empresa pública como garantia de um empréstimo, não é razoável. No momento de um estado em insolvência, inclusive, não pode. Pode, inclusive, alegar o estado de necessidade do próprio estado, não pode. O estado está insolvente, não pode dar garantia de empresa sair vilipendiando o seu patrimônio só porque o BNDES quer vender a CEDAI, não é assim. Vamos para a foto do dia? Senão, daqui a pouco, vamos continuar aqui e a foto não entra. Rica, bota aí a foto do dia, por favor. Eu coloquei essa imagem outro dia. É uma imagem da versão 1º de março. E de Deus lá ao fundo. E de Deus ao fundo. Mostrando os ônibus novos que tinham chegado à cidade. Mas mostra, e essa foto é muito feliz, o fotógrafo foi muito feliz nesse registro, de mostrar a prefeitura imponente. O prédio da prefeitura é um prédio bonito. Ele meio, num ângulo um pouco incomum. Ali, sem as palmeiras. Sem aquelas benditas palmeiras. Foi implementadas aí debaixo da rede de alta tensão. Não dá para perceber, mas nessa época nós tínhamos ainda o pátio ao lado, né? O pátio ao lado. Para fazer os eventos, fazer os showmícios, né? Para fazer a... É um atrativo, né? Era um lazer para a cidade, né? Tivemos ali grandes festivais de inverno, né? Festival lá para sobre a terra. Vários eventos bacanas ali. A reta em paralelo. Essa imagem também mostra isso, né? A reta no paralelo. Olha aí. Só foi asfaltado nos anos 2000, na véspera daquela eleição. Desse prefeito está aí, né? Eleição da apagão. A eleição que apagou a luz. Agora não precisa de apagão mais, não. Um arranjo lá em Brasília, arruma um aliminar. Quando uma vencer, arruma outra. Agora é o prefeito... Já foi o prefeito do apagão, agora é da aliminar, né? Agora é de um miúma, né? Mudou. E já quem está falando de ônibus, eu também postei essa semana uma fotografia de um ônibus na Rua Primeiro de Maio. Rua. Doutor Valgui Barbosa Moreira. E é interessante, porque como as coisas mudam, em menos de 10 anos, nós não temos mais esse hábito aí de entrar no ônibus pela porta de trás, né? Agora é pela frente. O hábito de o ônibus parar no meio da rua, no meio do trânsito, pega passageiro, isso aí não tem como resolver, né? Isso não tem como. Isso é uma cidade de rosa, né? Até porque acontece muito, né? Os meus amigos motoristas, inclusive, é que param sempre na rua para me reclamar. Eles querem levar o passageiro, né? O motorista fala assim, Anderson, vocês reclamam muito que eu paro no meio da rua, mas olha só... E normalmente, gente, isso é verdade, tá? Os carros estão no ponto de ônibus. Normalmente o carro está parado no ponto. Aí não tem como. Aí como é que o motorista vai parar? Aí o trânsito, trânsito. Não está, né? Não está. Não tem isso. Aliás, esse hábito do pisca-alerta como solução para uma irregularidade de trânsito, isso é apenas ópera, né? O pisca-alerta é isenção da contravenção, e não é. O pisca-alerta não é para isso, né? Não é. Só na cabeça dos... Não é porque você ligou o pisca-alerta que você está isento da infração. Não é. Só na cabeça dos nossos... Isso não existe. Aliás, essa fotografia mostra exatamente o ônibus parado na rua, porque tem os carros parados no ponto. E o carro está parado no ponto. Você vê que de novo, olha, não estamos exagerando, não. Então, o ponto está ali logo à frente e tem carro parado. E essa imagem tem um registro interessante dos paralelos, né? É verdade. Cada dia nós temos menos paralelos à mostra. É verdade. Eles vão depender aí do asfalto saturar para eles aparecerem, porque estão debaixo do asfalto escondidos, né? Estão aí. Ninguém chegou eles, não, né? Eles não tiraram eles. Preguiça daquelas, né? É, porque... Porque fazer bem feito... Se ainda tirasse o paralelo, acertasse o pavimento e usasse o paralelo em outro local, né? Mas só interesar mesmo que você pega um paralelo que é um item bem caro, né? Mais caro que o asfalto, ele custa praticamente três vezes o preço do asfalto e, no entanto, aí se joga, né? Em cima, joga o paralelo em cima, né? Faz esse crime, né? E aí, a gente falou de prefeitura, uma outra imagem da prefeitura, reta com paralelo. Olha que legal, da exposição, né? E essa fotografia é muito interessante porque é a primeira imagem da prefeitura pronta. Pronta. Essa prefeitura pronta, só do lado de fora, só os buracos das janelas. É, porque lá dentro está tudo ainda por fazer. Está no bolso, né? Isso aí é a prefeitura em 1950, na exposição, na Feport daquela época, né? Foi a terceira, começou em 1947. Quarta exposição agropecuária de Teresópolis, em 1950, com o prédio sendo apresentado para a cidade. Tinha acabado de fazer esse embolso, essa pintura do lado de fora. As janelas ainda sem pintar, por dentro tudo no tijolo cru, né? E essa prefeitura aqui foi construída em 1928, 29 e 30, foi ocupada parcialmente em 30, só retomaram a obra em 46, 16 anos depois, e aí de 46 a 50 ela chega nesse estado. E de 50 a 60 ela vai sendo embolçada por dentro, recebendo os móveis, né? Ao pouco. Esse prédio fantástico, no centro de uma praça, que hoje não tem, mal tem como estacionar um carro do lado ali, porque a praça foi dada para o fórum, né? Não existe mais, deram de mão beijada. O prefeito estava com alguma pendência aí, no Tribunal de Justiça teve que fazer uma gentileza para o Poder Judiciário. Prefeito com pendência que mais tem na cidade, infelizmente, né? Tem mais foto aí, Rica? Então fechamos essa série de três fotos, né? Legal, então bacana, né? Olha que coisa legal, né? A gente está vendo aí um outro momento da nossa história, né? Numa visão bacana. E como o Vanderlei falou, a gente tem que olhar para trás e tentar entender como é que a gente chegou nessa sinuca de bico que a gente está aqui hoje, né? Que processos foram levados à tona para que a gente chegue nesse momento da cidade com um monte de problema estrutural, sem conseguir procurar soluções, sem ninguém querendo procurar soluções, na verdade, né? No momento em que uma Câmara simplesmente abre mão de discutir um projeto de tamanho e importância como esse relacionado ao saneamento básico, a gente só quer crer realmente que os nossos homens públicos estão falidos, assim como o nosso Estado também, né? Eu só espero que a população entenda que esses homens públicos falidos têm que ser realmente dissolvidos aí, né? Têm que jogar fora e colocar gente nova, pelo amor de Deus. É, o homem público hoje, ele não está muito vocacionado para coisa pública, né? Ele está indo para a política porque ele é mal sucedido nos seus negócios. Ele quer ganhar bem, é verdade. Se a gente vai avaliar hoje os políticos de sucesso, ou eles são bandidos já de carreira e que estão indo para a política como mais uma atividade, né? Aí o Fernandinho Benamar, que perguntaram para ele qual era a melhor... Aliás, a resposta dele foi sensacional, né? Foi sensacional. O melhor negócio do crime organizado hoje é a política. É a política. Melhor que vender droga, melhor que vender arma, né? Já tem tempo, né? Já tem tempo. E é bastante, mas hoje cada dia é melhor. Um pouquinho perigoso, né? Está aí, ontem o Palocci foi para a tranca. Estão prendendo um ou outro, mas a maioria está ficando livre. Muita gente ainda enrolada, que está devendo aí, está com seu débito alto com a sociedade. E as pessoas que têm como contribuir acabam não conseguindo serem selecionadas para o poder. O poder está mais... O eleitor está cada dia mais relapso, mais inconsequente no hábito de votar. Ele vota, ele decide na última hora, ele quer votar em quem vai ganhar, ele vota no populismo, ele não entende que quando você dá a chave da cidade para um vereador ou para um prefeito, você está mudando o seu próprio futuro. Você não está preocupado, você não está lidando com o seu interesse imediato. É o futuro dos seus filhos, é o futuro da sua vizinhança. Da sua saúde, né? Tudo passa pela... Garção. Tudo passa pelo prefeito e pelo vereador na cidade, na micro-organização do Estado, né? E a partir dali também, essas pessoas que são agentes, que estão ali meio que sem saber o que fazer, elas vão ser também muito relevantes no processo de escolha de outros governos. São essas pessoas que têm poder para trazer os políticos ruins para migrarem na cidade. está aí, nós tivemos uma experiência recente, onde, só para lembrar, como foi o desempenho na eleição de deputado em Teresópolis, em 2014, onde esse bandido desse Cunha fez 3 mil votos. Aquela Clarissa bonitinha e tão ordinária como o pai fez perto de 3 mil votos. Os piscianos fizeram 5 mil cada um, né? Do pai e os dois filhos, né? O filho do Cabral fez voto aqui, esse cara que ninguém sabe quem é. Como é que um cara chega a fazer 1.500, 2.000 votos sem nunca ter vindo à cidade? Marco Antônio, né? E muitas outras coisas ruins, né? E muitas outras coisas ruins que não vale a pena nem lembrar e que passaram por aqui. O que leva a essa dinâmica do voto, né? Como funciona isso? O eleitor tinha que estar mais atento para fazer escolhas melhores. Precisa também olhar, pelo menos, para o passado. O Heleno Nunes, quando ele tinha aquela coisa da CBF e tal, né? Ele escolhendo lá os jogadores e tal, e escolheu um jogador meio que mal educado. Ele disse, olha, eu quero um jogador que sabe jogar bola. Não estou arrumando ninguém para casar com a minha filha, não. Você tem que cansar dessa forma. Na política, você tem que arrumar alguém que entenda daquilo ali. Não precisa ser seu amigo, um cara jeitoso. De repente é um camarada carrancuda, um cara fechado. Mas esse vai ser o bom gestor, né? E o eleitor tem que se preparar para isso e ver que tem uma pegadinha para ele a cada eleição. E as pegadinhas são cada dia piores, né? Então, ele precisa se preparar para a escolha. E o mais importante também, Wanderlei, é lembrar que as pessoas são unas, né? São únicas. Não há de se pensar que um homem que leva, ou uma mulher que leva na sua vida privada, uma vida desregrada, envolvida com crime, com contravenção, sendo preso a toda hora. Não há de se imaginar que essa pessoa, quando chega no poder público, terá uma conduta diferente daquela que o fez a ter esse passado de prisões, né? De envolvimentos com contravenções, com crimes e tudo mais. É a mesma pessoa. Não existem duas pessoas diferentes. Ah, ele é um político e bom administrador. Mas tem lá uns problemas com a justiça. Não pode. Não pode porque não há diferenciação entre uma coisa. Ele não deixa o bandido em casa para virar prefeito, gente. Não existe isso. Ele rouba, mas faz. Rouba, mas faz. E pior, né? E às vezes rouba e nem faz. Já rouba e não tem o que rouba e nem faz. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas isso aí fica para eleitor daqui a alguns anos. Daqui a ano que vem, né? A gente volta a esse assunto de breve. A gente vai escolher de novo. De breve de novo. Nós estamos aí enrolados com mais uma escolha de presidente. E eu vou estar aqui falando sempre com relação a isso e não abro mão de termos políticos ficha limpa. Se com ficha limpa a coisa já está feia, gente, votando em bandido fica impossível. E eu tenho certeza que meu amigo e minha amiga em casa estão vendo isso, né? O quanto é impossível. Sobretudo para você que está com o salário atrasado e tudo mais, né? Jeff, obrigado. Amanhã tem mais, né? Mais fotografias amanhã, certamente. Estamos juntos, com certeza. Até lá. A você que está nos acompanhando aí, muito obrigado, né? Nesta terça-feira maravilhosa. Um dia muito bacana, né? De inverno aqui na nossa região. Quero agradecer demais a sua participação comigo aqui hoje. Amanhã tem mais. Sempre lembrando, contamos com a sua participação nas redes sociais, nos nossos canais de interação. Contribua, faça o seu Jornal Diário na TV também. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Música 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 Tchau.